de Pitimbu, litoral sul paraibano. De acordo com a polícia, a vítima conhecida como Maga teve a casa invadida pelos bandidos que efetuaram diversos disparos. Horas antes, o marido dela sofreu uma tentativa de assassinato e foi socorrido pelas pessoas da rua para o hospital de trauma da capital. E aí, olha, o outro crime também foi registrado ontem lá no leitoral sul. Um homem conhecido como ET, de 30 anos, foi morto com vários tiros no bairro Caixa d'Água.